Tudo é só pra você achar o valor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você quiser Que nem seja um homem pode te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas a gente vê que não dá certo Quero ouvir o sorriso mesmo, não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e encontre você Sonho noivar E faço amor contigo no banco Te traz um carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um pedido Mas sabendo que isso tudo ia ser bem Mas eu vim comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ouvir o sorriso mesmo, não estando perto E saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Tomará que ele te leve pra viajar De lá pra torre e encontre você Sonho noivar E faço amor contigo no banco Te traz um carro Te leve pra viajar Te leve pra viajar Te leve pra viajar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um pedido Mas sabendo que isso tudo ia ser bem Mas eu vim comigo Toda dor que me invadiu Desde que você passeou E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas razes lindas E você me falou Jurar de amor Não quero mais ouvir Uma explicação Você quer confundir O meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Desde que você passeu Desde que você passeu E fugiu de mim Você fugiu de mim Você fugiu de mim Não quero mais ouvir Uma explicação Você quer confundir E meu coração E meu coração Eu acho que te amo Meu parceiro Neto Feitosa E a galera de Feira Nova Toma junto com a gente Toma junto com a gente Lucas Quando eu pedi a Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bem, me junto Tem assunto, tá feliz, veja de língua E a gente só briga, briga, briga Porque a briga Com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bem, me junto Tem assunto, tá feliz, veja de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Meu parceiro gordinho é em fone Tinha um casal do mundo Tinha um casal do lado Um tiro de porra Tinha um casal do lado Vou com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebê junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Vou com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebê junto tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Meu parceiro é Viva Júnior O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, meu coração tá perguntando por você Ele só me amarei quando você aparecer Então volta logo, meu relógio Com tantas horas pra te vir aqui comigo Traz de volta o teu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, diz eu te amo bem na sua cara Então volta logo, até meu relógio Com todas as horas pra te ver, vai cantar comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Ah, rapaz Agora que é virado avesso Tem volta do fogo pro gelo O nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa era o contrato Fazer o certo depois que acostumou no errado Deixa eu aí me machucar Arrumar bem dó pro coração Se eu for fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arrumar bem dó pro coração Se eu for fuder ou me fuder Se eu for fuder ou me fuder O meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Agora que é virado avesso É mudado o fogo pro gelo O nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contador Fazer o certo depois que acostumou no mercado Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fuder, eu me fudei Meu Deus só quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fuder, eu me fudei Meu Deus só quer nem saber se vai me amar ou não Eu já tive alguns amores Uns terminaram com brigar Outros terminaram de voar E a gente somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente era só uma paz Alguns eu me apeguei de verdade Outros eram comodidade Mas nem o fim doeu rival Ao final, ao final, fiz eu quase Por esse fase, eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defesa Que eu nem cheguei a conhecer Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Desde que eu nem cheguei a ter Quase, quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defesa Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Desde que eu nem cheguei a ter Eu já tive alguns atores Os terminaram comigo Outros terminaram de voar E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que era outra vida Outros claramente era só uma fase Alguns eu me apeguei de verdade Outros eram um pouco de idade Mas nem o fim doeu rival Ao final, fiz eu quase Por esse fase, eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defesa Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Desde que eu nem cheguei a ter Quase, quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defesa Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Desde que eu nem cheguei a ter Que eu nem cheguei a ter Você não precisa de nenhum livro de autoajuste Você só precisa de um cheiro meu Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormir Marca com outro barzinho Nascer, eu acho um motel no domingo Mas aguento os beijavos O menino O sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mais que é bem aí Sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer ir aí Sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Meu parceiro, história de outra mídia Alô, Biel, seu canário O M Produções tem que respeitar a empresa Um meca como outro barzinho Na sexta, um hotel no domingo Mas aguenta, eu esteja aqui O Mili Por sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer ir aí Sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer ir aí Sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Os nossos corpos se completam, mas está longe Em pensamento eu vou te buscar Na cala fria um arrepio ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto entrar Se teu silêncio em um vazio bate o desespero Não deixa a hora de você voltar Em um espelho ainda tem escrito em bebê O peito de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo de mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Se teu silêncio em um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sei que você quer me amar Eu vou deixar o tempo de mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Eu vou deixar o tempo de mostrar Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Sentava com minha celular Custado a folga pra provar Que o seu destino faltava E diz aí se encontrou Alguma mensagem suspenda O brinde e o mar O brinde e o mar Qualquer coisa calimenta Paranoia da cabeça Serpenta Deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida Mesmas culpas Resumida Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesma medida Mesmas culpas Resumida Eu só te trocaria por outra de você Hoje cedo de manhã Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Você tava com meu celular Buscando prova pra provar Que esse vestido Não tava errado Me diz aí Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um brinde e o mar De qualquer coisa calimenta Paranoia da cabeça Serpenta Serpenta Deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida Mesmas culpas Resumida Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas culpas Mesmas culpas Resumida Eu só te trocaria por outra de você Se tiver tudo aqui Eu fui o primeiro a chegar na sua vida E sentimentalmente você tá ferida Me falou de amor e você desconfia Mas eu vou quebrar de sua vida Não vai te faltar atenção Cometo nunca te deixa na mão Te amo e não é só falado Vou te provar que amar é um hábito Eu queria te emprestar meus olhos Pra você ver como eu te vejo Que quando eu fico te olhando e babando Não é exagero 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 Eu fui o primeiro a chegar na sua vida E sentimentalmente você tá ferida Eu falo de amor e você desconfia Mas eu vou quebrar de sua vida Não é exagero Não vai te faltar atenção Cometo nunca te deixa na mão Te amo e não é só falado Vou te provar que amar é um hábito Eu queria te emprestar meus olhos Pra você ver como eu te vejo E só de pensar em te perder Eu morro de medo De medo Eu queria te emprestar meus olhos Pra você ver como eu te vejo Quando eu fico te olhando e babando Não é exagero Não é exagero Não é exagero ... Não é exagero Meu parceiro Pedro Udaba кил Schulete SV com as noções Pede pra Deus abençoar Me dá, não pensa que eu te causar Eu tô aqui na torcida E vocês viajem ao mundo Conheça um pouco de tudo E tempo do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da escada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Ah, mas deixa aí Já sabe sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Ah, mas deixa aí Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que eu queria ser bem melhor Pede pra Deus abençoar sua vida Que já me acostumei também Renovar Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Que vive Falando mal E medo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É mesmo que dá dois pra trás Tá perto de você Tá mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Nunca mais voltar E eu acho impossível Mas se a porta fechar Não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abre mais Ah, rapaz Poriure Poriure Essa é a castiga do pé Vai aqui no... Meu parceiro Carlinhos Sofrença Music Meu parceiro Robson Cara de Tobias Barreto Estamos juntos bolado Ah, rapaz Ah, rapaz Ah, rapaz Ah, rapaz Ah, rapaz É o que eu mais gosto de mim é você Seu coração é a casa mais bonita É o que eu mais gosto de mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Ah, rapaz Não daria nada ainda Não daria nada ainda É o que nós estávamos Estávamos É o que eu mais gosto de mim é você É o que eu mais gosto de mim é você É o que eu mais gosto de mim é você Eu não vou insistir mais em você Eu não vou insistir mais em você Sei que vai, vai doer Mas não quero mais pensar em você Eu vou tentar te esquecer E não pensar em você Sei que vai, vai doer Sei que vai, vai doer Toda vez que a gente sempre vê Melhor a gente não se vê Você é meu mundo Amo, amo muito Você é meu mundo Amo, amo muito Você é meu mundo Amo, amo muito Você é meu mundo Eu não vou insistir mais em você Sei que vai, vai doer Mas não quero mais pensar em você Não quero nunca mais te ver Eu vou tentar te esquecer Não pensar em você Sei que vai, vai doer Toda vez que a gente sempre veio Melhor a gente não se vê Você é meu mundo Amo, amo muito 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 Amo, amo muito Amo, amo muito A cada vez que eu não pedi desculpas A cada vez que eu transferi as roupas A cada vez que eu mudei seu rosto Você foi secando as luzes E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você não se deu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito, mas eu não quis ler E a minha saudade é o resultado do que eu não disse e deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Em outro esperado ela fica solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Em outro esperado ela fica solteira Dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você não se deu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava Deixou claro que já tava escrito, mas eu não quis ler E a minha saudade é o resultado do que eu não disse e deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Em outro esperado ela fica solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Em outro esperado ela fica solteira Em outro esperado ela fica solteira Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o fô da sua vida Meu parceiro Tiago Alves Casa Souza Meu parceiro Rubinho Confecções Meu vento no novo DMS Dio Sando Espanhol Será que ela também dizia Às vezes sua luz se desfaça embaixo dos meus olhos Refrida Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Mas ainda posso ter certeza Eu tenho que conseguir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua burra Mas é só uma ideia boa Mas é só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Eu tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sai da voz Se é pra você me usar o amor da sua cama Eu tenho que conseguir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua burra Mas é só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Eu sou o amor da sua cama